Libertadores da América por Muricy Ramalho. É diferente, existe um imponderável que não dá pra treinar isso. Agora, soma-se a isso um adversário argentino do outro lado, Muricy conhece muito bem todas as qualidades dos nossos irmãos. Eu adoro ir pra Argentina porque é um lugar agradável, um polo agradável, educado, se veste bem, come bem. Então, eu acho que isso aí é um pouco mais, fica por conta do futebol, porque se a gente tiver a quantidade de brasileiros que vai pra lá, e eles também vêm pra cá, então já acabou isso, né? O que se tem hoje é muita informação em relação a time de futebol, entendeu? Aí você tem que informar mesmo, que eles sabem jogar fora de casa, sabem segurar o jogo, sabem tratar o jogo como tem que ser. O Fluminense já enfrentou equipes argentinas quatro vezes pela Libertadores no Rio de Janeiro. Foram duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. Adivinha pra quem? Foi em 1985, depois de empatar em 0x0 com o Ferro Carril Oeste, o time perdeu para o então campeão, o Argentino Júnior, por 1x0. Já em 2008, dois jogos inesquecíveis para o torcedor. Na estreia em casa, goleada em cima do Arsenal por 6x0. Mais um toque pro Dodô de primeira! É golaço de Dodô! E quem não se lembra do confronto com o temido Boca Juniors? 3x1 e vaga na final. Um novo capítulo deste confronto começa a ser escrito nesta quarta-feira, e com novidade no time titular. Fred está fora, vai cumprir suspensão, porque foi expulso na Sul-Americana de 2009. O ataque confirmado terá Rafael Moura e o Williams. Araújo fica no banco. Por causa de uma série de lesões, o Williams pouco jogou no ano passado. O técnico Muricy Ramalho confessou que chegou a colocar o nome do jogador na lista de dispensas no fim de 2010. Mas foi convencido pelo próprio atacante a mudar de ideia. Era pra mim apresentar só no dia 6 de janeiro. Só que eu apresentei junto com o grupo no dia 4, pra mostrar o interesse que eu tinha de ficar no Fluminense. Foi na pré-temporada, eu me dediquei a cada treinamento, pra mostrar ao Muricy que eu tinha condições de permanecer no grupo. O jogador está totalmente descartado, mas ali no campo, está treinando, está dando duro, vai ter oportunidade. E é o que aconteceu com ele. As caras de escadeira, jogador rápido, jogador que voltou bem na pré-temporada, jogador que chega na área. Então, por isso vai jogar.